Beleza. Valeu, Ed. Garagem Municipal. Bowery Grand. Sem problemas. Posso perder qualquer coisa, menos o meu pendrive aranha. Não deve ser tão difícil. Achar um pendrive minúsculo em 30 toneladas de lixo. São anos de pesquisa naquele pendrive. Tudo o que eu fiz desde o ensino médio. Não deve ser tão difícil. Claro que tá trancado. Ninguém pode roubar lixo. Deve ter outro jeito de entrar. Ninguém pode roubar lixo. Ninguém pode roubar lixo. Ninguém pode roubar lixo. Ninguém pode roubar lixo. Legenda Adriana Zanotto 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 Claro, eu acho Deve estar em algum lugar a oeste de Chinatown Ótimo, vou pra lá agora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não, eu acho que começava com L Do Larry's? Essa é na zona leste Ah, do Liu? Liu, é Pode ser essa Cara, eu adoro a do Liu Eu te compro uma pizza Eu te compro uma pizza Te devo uma Sem problema Tomara que encontre o que está procurando Valeu, Eddie Eu, eu acho que sim, eu acho que não é Que tal, eu acho que não é Deve ser algum desses caminhões. Não, aqui não tá. Tem que ter outro caminhão por aqui. Nem sinal das minhas coisas. E que cheiro horrível. Ed, você é minha única esperança. Não tá aí também, né? Tem certeza de que eles estavam por aqui? Bom, devem ter trocado de caminho devido ao comício do Osborne. Se fizeram a linha 35, já estão descarregando no incinerador. Incinerador? Perto da ponte de Manhattan. Melhor correr. Descubrir. Um incinerador. Espero que não seja tarde demais. Alguém é puro. Alguém é puro. Alguém é puro. Obrigado. Essa gangue anda aterrorizando o bairro todo nos últimos dias. Deve ter mais deles vindo por aí. Eu vou ficar de olho. Olha, se importa se eu procurar uns itens pessoais? Claro, pega tudo. Eu tenho que ir prestar queixa do incidente. Tem alguma coisa lá. Tenho que tirar essas coisas do caminho. Acho que é isso. Esteja aqui, esteja aqui, por favor. Isso. Parece que está tudo aqui. Tomara que ainda funcione. Olha só, um protótipo antigo. É bem legal. Por que eu nunca terminei isso? Acho que eu consigo fazer funcionar. E aí? É bem legal. 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 É bem legal.